Olá pessoal, eu sou a Mika. Eu sou a Mandis. Hoje a gente tá aqui em Osasco. A gente vai se aventurar aqui e comprar umas coisinhas já pro meu aniversário e ficar se aproximando. Vocês estão todos convidados, depois a gente coloca o local onde vai ser o evento pra vocês virem, ok? E aqui é tipo uma mini 25 de março. E meu, tem muita coisa e muita loja legal. E tem a minha loja favorita que eu vou mostrar pra vocês. E aí, muita gente. Muita gente, olha lá atrás. É uma negada toda. A gente vai comprar uns tecidos pra fazer roupinha. Eu não sou tratada de festa junina. Então, galera, já comprometa a roupa de vocês também pra vocês teriam com a gente no meu aniversário. É isso aí. A gente vai mostrar bastante lojas pra vocês e fiquem atentos nos precinhos daqui que, ó, estão ótimos. E é isso. Esse é o começo aqui do calçadão. Você desce da estação de trem e já vem direto aqui. Essa rua principal é a Antônio Agu, né? E ali na frente tem o shopping. Eu vou mostrar pra vocês o shopping que explodiu. E o que acontece? A rua do lado é a Primitiva. A Primitiva também tem várias lojas. Qualquer dia a gente pode passar também lá mostrando pra vocês. E bem aqui no começo do calçadão, ó, você já tem ali uma loja que vende calcinha, vende sutiã. É tipo um sex shop, meninas. E também, ó, do outro lado tem a loja de bolsa. Essa loja de bolsa, ela tem uns preços ótimos, né? Incrível. É uma das minhas favoritas. E o que você vai ver também aqui, ó, é essa loja ali, ó, Mirelle. Essa loja tem várias pelo calçadão e eles vendem bastante bijuteria, tá bom? E, ó, e ali na frente é Sumire, a queridinha do meu cabelo. Olha os precinhos das lingeries. A Mandy já se perdeu ali, ó, no meio da loja, ó. Ela super se empolga. Ó. Tem fantasia também. A mulherada mais animada. E tem, ó, biquíni em oferta. Galera, olha isso aqui. É aquele shopping que explodiu. Ninguém nunca esquece esse shopping, ó. Explodiu a praça de alimentos. Ele fica bem no comecinho aqui do calçadão, ó. Ali na frente tá a estação de trem. E, mano, esse shopping aqui, eu morro de medo de entrar nele. Ele tem um monte de coisa legal. É, ele tem bastante precinho bom, assim, loja quase que de rua, sabe, né? É preço de shopping, não. E dá pra comprar. E também tem um cinema. Nunca fui no cinema, mas dizem que... Mas no cinema também nunca fui. Dizem que é bem mais ou menos. E, ó, olha isso aqui. Eu passo mais de 40 minutos sem ter. Ó, é uma barraquinha de cachorro quente atrás da outra. E, ó, sempre no crochêzinho. É muito fofo, né? E na beirada do shopping, ó, tem as lojas pra fora. Tá vendo, ó, BK, boticário. E também, tudo com preço tabelado. Então, não tem nada caro, não. A gente tá chegando agora aqui na Natum. Essa loja, ela é bem famosa também aqui em Osasco. Porque é uma loja, ela é especialista em jeans. Tá vendo, ó? Elas vendem muito tipo de jeans. Ó, calça jeans por 49, tem por 29. E, ó, é muito, muito jeans que vende aqui nessa loja. Então, se você estiver procurando jeans, é só aparecer aqui na Natum. Gente, pra vocês terem uma noção como isso aqui é cheio. É o quê? Terça-feira, de tarde. E olha o tanto de gente. Isso porque é, teoricamente, considerado até vazio, né? Hoje é um dia mais tranquilo. Mas, por exemplo, de sábado aqui, fica, meu, que nem a 25. Lotadaça, lotadaça, lotadaça. Ó, essa loja aqui também, ó, Angela, ela é super famosa aqui. E eles vendem sapato. Vendem bastante sapato. Ó, eu gosto de entrar nessas galerias assim, ó. Tá vendo a galeria? Que daí tem várias lojas, uma dentro da outra. Ó, tá vendo? Uma das lojas favoritas é o Torra Torra. Vamos dar uma entradinha e mostrar algumas coisas pra vocês. Olha, já de cara, mano, você olha os preços, olha isso. Não adianta, gente. Torra Torra tem os preços ótimos, ó. Calça de moletão. Olha aquele look ali, que lindo. Ó. Gente, Torra Torra não tem pra ninguém. Ó, o vestidinho que a modelo ali tá usando tá R$ 59,99. Olha que bonitinho. E tem muita coisa com preço bom aqui. Olha os casacos, ó, por R$ 39,00, que o inverno tá chegando. Ó. Torra Torra. Olha esses assim, ó, que lindo. Deixa eu ver o preço. Não tem preço. É de graça, né, amiga, quando não tem preço? Ó, esse aqui tem preço. Ó, R$ 59,90, mas ele é pequenininho. E olha esse aqui, que lindo. Ó. Esse tá R$ 100,00. Eu amo, amo. Olha essa cor também. Gente, olha. Colete. Eu fico louca nessas lojas. Ó, essa blusa. Super combina com o meu cabelo. Vestido. Essa loja aqui, ó. Ásia. Também. É uma loja bem famosa. Ó, tem os dois números. E ela, também, ó. Ela é dividida em duas partes, que nem a minha amor. E olha o que que eles estão vendendo. Pandinhas. Vamos ali ver o preço. Olha o tanto de lenço que tem de opção. Olha que lindo. Eu quero. Ó, o inverno tá chegando. Então, já estão vendendo bastante coisa de inverno. Olha ali. Os cachecóis. Que bonitinho. Gostosinho, né? Confortável. Super fofo. Ó. R$ 20,00. Tem uns modelos bem bonitinhos. E aqui nessa loja, na Ásia, tá tendo os kits, ó. Pra dia das mães. Olha que coisa fofa. Com ursinho. Batom. Ó. De super mãe. Caneca. Nossa, é uma loja bem repleta. E os ursinhos também. Olha que fofo. Tão bonitinho. Tão bonitinho. Ó. Essa loja aqui, ela é super famosa. Aqui na Antônia Gu. A Mi Amor. Porque é uma loja que ela tem de tudo. E ela é dividida, tipo, em duas partes. Ó. Aqui. É a parte de R$ 99,00. E ali, é a parte de cama, mesa e banho. Ó. Número R$ 490,00. E ó. Tá lotado. Ó. Os potinhos de vidro. Ó. O conjuntinho. É muito barato. Olha que lindo o conjuntinho. Só não é mais barato que na sua loja, amiga. É. Não é mais barato que na minha loja? Isso aí. Ó. E aqui, ó. Cama, mesa e banho. Tem choval pra bebê. Ó. Tem calçadinhas feminina também. Ó. As roupinhas pra bebê. Pras mãezinhas de plantão. E aqui tá mais vazio. Acho que a mulherada deve tá com promoção mais na outra loja. E, gente, o que vocês mais vão achar, ó. É camelôzinho. Assim, aqui em Osasco. E as lojinhas de cachorro quente. Ó. Se vocês olharem, ó. Ali na frente tem uma. Aí, depois, um pouquinho pra lá tem outra. Então, não falta cachorro quente. E aqui também, ó. Essa aqui é a Bianca Enxovais. Eu já comprei aqui. E eles bordam a parte. Tipo, se você comprar a toalha, você consegue mandar bordar, ó. Tá vendo, ó. E eles também têm uns preços ótimos. Aqui da loja. Essa aqui é a Casas Bahia. Casas Bahia tem tudo quanto é lugar, né? Tudo quanto é buraco você acha. E, ó. Tem a escala também. E aqui são as ruas paralelas. Tá vendo? Que também sempre tem muito camelô nessas ruas paralelas, ó. E eles vendem roupa. Vendem de tudo. Olha esses suspensores. Que lindos. Olha esse aqui. Gente, é muito fofo. Muito lindo, gente. Olha as gravatas. Ai, que lindo! Ó, essa blusinha, meninas, de R$22,00. Que linda. Essa aqui tá R$24,00, essa branca. E olha essa calça. Super fofa. Dá pra usar com tênis. Dá pra usar com salto. Olha essa camisa. Meu Deus, tá muito barato, né? Por R$24,00. E eles colocaram, ó. Todo um... Um look tipo azul e branco. Vocês sabem, né? Adoro azul. Ó, e tão admitindo. Ó, e lá dentro tem bastante opção também. Ó, opção rosa. E ó, loja com promoção. É isso, gente. Ó, loja lotadíssima. Ó, essa loja aqui tá tendo promoção, ó. Pro dia das mães. Mães e noivas. Olha como tá cheia. O nome da loja é Barracão. É na Antônia Agu também. Ó, mulherada enlouquecida com os preços. Ó, o conjunto de panela. R$68,00. Super barato. Ah, eu gosto é dessas maquiagens. Olha isso. Olha, vem ver, amiga, essa roupa aqui. Ó, aqui também é outro barracão que tem do lado, ó. Tem bastante maquiagem e roupa feminina. Ó, aqui você encontra uns preços assim, ó. Bem, tipo, ó, R$24,99. Essas roupas, assim, bem bonitas. Por um precinho mais acessível. Ó, jeans. Tem bastante jeans aqui, ó. Ó, e tem até o número 54. E também, ó, tem eletrônico, capinha de celular. Olha que fofo. Pijaminha de mãe e filha. Aqui na Kaidu. Ó, do outro lado. A gente tá indo do finalzinho aqui da Antônia Agu. Chegamos no final. Lojão do Brás. Quase todo lugar tem um lojão do Brás, né? É bem famosão. Vamos atravessar aqui e mostrar os preços pra vocês. Ó. Bruja saddez. Aquela blusinha xadrez masculina. Ó, R$20,90, Lu. É calça. Ó, calça. Vestidinho, ó, pra mamãe. Tá chegando aí o dia das mães. Umas estampas diferentes. Ó, camiseta básica por R$9,99. Olha ali, amiga. Você não queria blusa de frio, ó. Tem aqui. Ó. Look feminino. Olha que bonito. Uma cor bem neutra. Ó. Também. Esse aqui é o lojão do Brás. Mulherada em peso fazendo compra. Eu gosto é dos camelô. Ai, que lindo. Ai, que lindo. E o que eu falei pra vocês, o que mais tem aqui em Osasco é carrinho de dogão. Ó, ali tem mais ou menos os preços. E parece que é um... Todo mundo faz esses tricôzinhos, né? Nos carrinhos. Cada um com uma cor diferente. A gente vai parar aqui agora e vai comer um dogão. E ó, quando vir pra Osasco tem que experimentar um dogão. Será que nós gostamos de um dogão? Muito bom, né? Tá bom. E é isso aí, galera. Por hoje acabou. Nós já comemos um cachorro quente. Olha a cara de morta agora. Vou terminar de curtir minha folga agora na minha casa, deitadinha na minha cama. E lembrando vocês que esse take vai essa semana. E a gente vai colocar aí embaixo onde será meu aniversário. E estão todos convidados pra festa, ok? E é isso aí, galera. Não deixe de se inscrever no seu canal, de dar um taquinho aí no like. E, meu, tava maravilhoso o dia pra curtir em Osasco. Beijão, galera. Até a próxima. Amém. Tchau. Tchau. Tchau.